Games em Mídia Digital é na CRGGAMES e usando o cupom GAMERLIL ganhe descontos. O melhor preço é na CRGGAMES. Link na descrição. Espia lá! Fala, fiotes! Caras, que dia louco, meu! Fotos não são publicadas no WhatsApp, fotos não são publicadas no Instagram, meu, no Facebook, caramba! Mas sim, vídeos, o Lil continua postando. Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje voltamos com Assassin's Creed Odyssey. E sim, meu povo, a data do último capítulo da DLC, O Destino de Atlântida, foi revelada oficialmente. Mas antes, já põe a toalha branca da mamãe na cabeça, pega um lápis e cola com fita isolante no pulso e, sim, assassina o like, meu! Isso ajuda de forma astronômica o nosso conteúdo, tá bom? Se ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo também. Conheça, veja, dá umas piadas. Se você gostar, se inscreva. É muito bom ter você aqui também. O vídeo de hoje está sendo patrocinado pelo Maninho Daniel. Faça como ele. Clique no botão Seja Membro e ajude o canal na linha de frente. Feliz é o dia de hoje, pessoal. Através de uma publicação na conta oficial de Assassin's Creed Odyssey no Twitter, o mundo recebeu a notícia mais esperada há alguns dias. A data de lançamento da DLC, o julgamento de Atlântida, sendo esse aqui o último capítulo desse segundo arco no jogo. Abre aspas, estamos entusiasmados em revelar que o último capítulo, né? Que o capítulo final da DLC, o julgamento de Atlântida, estará disponível dia 16 de julho. Obtenha, né? Veja agora um vislumbre do reino de Poseidon, meu! Galera, fecha aspas. Galera, olha isso, meu! Saca só, junto da postagem, né? Está presente aí a primeira imagem oficial do mapa que vamos vivenciar a nova aventura. Galera, olha esse lugar! Meu Deus! Meu, está incrível! Está incrível! De fato, é a localização que nós vimos, né? De relance aí, na última captura do trailer de lançamento da DLC. Quem lembra? Lá a gente vê a Cassandra olhando para uma paisagem que até agora, né? A gente não havia visto. Então, está aí, meu! É sim o reino de Poseidon, Atlântida. Outra informação que se confirma, né? Embora todo mundo já tenha desconfiado, Poseidon será o último deus visto nesse arco de DLC. Ainda não sabemos, né? Se teremos aí que confrontá-lo em batalha. O que eu, de fato, acredito que não vai acontecer, tá? Até porque nós já mostramos aqui um vídeo com os troféus desse capítulo. E em nenhum lugar vimos uma conquista que cita, né? Que fala que a gente vai ter que lutar contra ele. Coisa bem diferente do último capítulo. Que tínhamos lá uma conquista que falava explicitamente, né? Sobre o confronto contra a Hades, cara. Então, eu não acho que a gente vai lutar com esse cara. Poseidon, pelo que a gente pôde ver no capítulo anterior, ele é um cara, assim, de poucas palavras, né? Mas inteligente e jogador. O cara é apostador, meu! A todo momento, a gente viu Hades comentando sobre as apostas, né? Entre eles. E até mesmo o próprio Poseidon, em alguns momentos ali da DLC, apareceu pra colher as moedas ganhas aí na brincadeira entre eles, meu. Então, assim, eu acho que, de coração mesmo, eu acredito que o desfecho, né? Dessa DLC vai ser uma aposta, né? Entre o seu personagem, Cassandra, Alexis e tal, contra Poseidon. Ou várias apostas, né? De alguma forma, na minha opinião, ele vai perder no final. Vai se irritar e vai destruir a cidade de Atlântida, né? Ou não, por algum outro motivo, mas ele vai detonar a cidade. Aliás, né? A lenda, né? Conta que a cidade, ela foi destruída em uma única noite, em um único dia. E o que poderia fundar uma cidade inteira no meio do oceano, né? Se não for a fúria do Deus dos mares, cara? Nada tira da minha cabeça que Poseidon vai destruir a cidade por algum motivo no final. E daí, a explicação do porquê, né? Esse reino do porquê a cidade sumiu do nada numa catástrofe aí marítima, né? Um detalhe legal, galera, da Atlântida do jogo, é que a recriaram com os traços das imagens existentes hoje sobre esse lugar. Vejam que as imagens, né? Mostram uma cidade, ilha, em formato circular. E na foto que a Ubisoft postou, notamos que ela se parece muito com isso, né? A equipe da Ubisoft Quebec está de parabéns, meu, em recriar isso. Cada região dessa nova DLC, né? O destino de Atlântida, tá mais incrível que a outra. Eu vou ser sincero, eu não li, né? Eu não li a fundo aí os relatos de Platão sobre Atlântida, né? E pode ser que todas essas fotos tenham esse formato, porque lá ele tenha descrito dessa forma e tal. Mas eu tô muito feliz da Ubisoft recriar as imagens que eu já vejo, né? Desde pequeno sobre esse lugar, meu. Tá show, tá show. Eu tinha comentado com vocês, né? Que qualquer novidade eu estaria trazendo aqui. E agora a pergunta que está no primeiro lugar das perguntas mais feitas ao Calil tem uma resposta. Dia 16, pessoal. Não nessa terça, na próxima, tá? Temos um encontro marcadíssimo aqui no canal. Às 19 horas em ponto, onde vamos conhecer este reino juntos. Então já deixem anotados aí pra que nós possamos nos encontrar aqui. Galera, não se esqueçam de seguir o Lio nas redes sociais, tá? Principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. E qualquer novidade a respeito dessa DLC, qualquer imagem nova e tal, eu vou estar postando lá primeiro. Então não se esqueçam de me seguir lá. Ah, mas eu não gosto do Twitter, eu não tenho uma conta. Cria, velho. Cria uma conta que vale a pena, tá? Segue lá e eu agradeço de coração. Galera, é isso aí. Vamos esperar. Um forte abraço. Tudo de bom. Até o próximo vídeo. Até a próxima live. Valeu! Agora você pode ser membro do canal, ajudar de perto o avanço dos projetos, né? E contribuir pra que consigamos aí sempre trazer um conteúdo robusto, de qualidade, do jeitinho que vocês merecem. Lá na página do canal, né? Você consegue encontrar um novo botão Seja Membro. Nos vídeos ele também vai estar lá e você clicando, basta repetir o clique no botão de mesmo nome. Com apenas uma contribuição pequena por mês, você vai ajudar o canal na linha de frente, terá acesso antecipado ao conteúdo, né? Que postamos aqui. Destaque e selos exclusivos durante as transmissões das lives e sem contar, né? Os diversos brindes e sorteios separados apenas para os membros ativos no canal. Vamos lá? Seja membro você também! Seja membro você também!